Música Bom dia galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim Hoje estou aqui para outro assunto diferente, gente Hoje eu estou aqui para poder cumprir um desafio do nosso amigo do canal do Boys Isso aí, gente E o desafio dele foi que eu, mais rodalho, cantasse e tocasse a música catedral Então, gente, está aí o vídeo Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem Deixe seu like e deixe aí nos comentários me dizendo o que vocês acharam Música O deserto é travesse Ninguém me viu vazar Estranha e só Nem por que Que o céu é maior Tentei dizer Mas e você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo e só Tempo de ver E o tempo é maior Olhei pra mim Me via assim Tão perto de chegar Onde você não está Você vem em sua catedral Um tempo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei que vai ter que existir Vai existir em nosso lugar Solução Que pode evitar Te encontro em mim Meu coração É circular Sonho e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz como Voltar Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir pra mim Se eu disser Deixa pra Deus Não foi sempre assim Tentei dizer Mas e você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar E o vídeo foi esse pessoal Espero que vocês tenham gostado Um beijo no coração de cada um de vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau